O que vocês vão fazer no pós-live, né? Primeiro de tudo, bate no peito aí e se parabeniza. Não é todo mundo que faz live, tá? Se fosse todo mundo que estivesse fazendo live, a gente não precisaria nem estar dando essa aula, tá? Mas não é todo mundo que faz live, não é todo mundo que sabe fazer live. E a gente sabe o quão desafiador é. Por quê? Porque a gente viveu esse caminho. E nem sempre foi natural, como a gente já falou. A gente sofreu muito no início, tá, gente? E aí, outra coisa. Como tudo, terminou a live, analisa o que pode ser melhorado. Analisa o que pode ser melhorado, o que foi bom também, né? O que foi bom? Beleza, anota que tu pode seguir para a próxima. E o que não funcionou? Ah, não, isso aqui eu posso fazer de uma outra forma que vai funcionar melhor. O processo vai ficar mais fluido. Ah, eu posso falar mais isso. Então, isso é importante, tá, gente? E é bom fazer logo que desliga a câmera. Por quê? Não, logo que desliga a câmera, tu vai atender. Mas faz logo em seguida, para ter isso fresco na mente, tá? Exatamente. E aí, já marca a próxima, né, gente? Não tem jeito.